Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da Edi. Eu sou Edivânia e eu vou preparar para vocês hoje uma sobremesa hiper rápida, prática, que não precisa de forno, só bater no liquidificador e colocar na geladeira. Gente, é aquele pudim maravilhoso, gostoso, gelado, sem cozinhar. Pensa que maravilha! Nós vamos começar essa receita dissolvendo em 150 ml de água fervendo. Nós vamos dissolver aqui dois pacotinhos de maria mole de coco. Aqui você pode substituir por maria mole de morango, mas eu gosto muito do pudim de coco. Vamos misturar bem, mexer bem para dissolver todo esse pó da maria mole. E aqui no liquidificador eu já deixei aqui o leite condensado, para aproveitar tudo, né? Para ele ir escorrendo, para escorrer bem. O leite condensado é complicado para tirar da caixinha. Gente, bem misturado essa maria mole. Nós vamos colocar também no liquidificador uma caixinha de creme de leite, 800 ml de leite. Eu costumo usar leite de vaca mesmo, de pacote. E vamos colocar essa mistura da maria mole aqui dentro. Pensa na facilidade para fazer esse pudim. Hiper, hiper prático. Vamos bater até homogenizar tudo. Se o liquidificador de vocês for pequeno, igual o meu, bata em duas etapas. Eu bati uma, coloquei aqui na travessa, fiquei mexendo aqui, enquanto batia a segunda etapa. Agora nós vamos colocar em uma forma untada. Aqui você pode untar com óleo, margarina, manteiga. Ou fazer aquela calda de caramelo, que é uma xícara de açúcar. Mas eu prefiro esse pudim sem a calda. No final eu vou mostrar a calda que eu gosto para vocês. Vamos colocar na forma. Gente, o cheirinho do coco é muito bom. E dá um pudim grandinho, tá? O pudim não é muito pequeno não. Vamos levar para a geladeira, para gelar em torno de quatro horas. E voltamos para mostrar para vocês o resultado. E o pudim de Maria Mole está pronto. Gente, olha aqui o Maria Mole mesmo. Eu vou desenformar para mostrar para vocês. Olha só que pudim, gente. Você pode fazer em uma forma menor, tá? A EDI gosta dessa forma aqui para pudim. E a calda? A calda da EDI vai ser calda de ameixa. Vai ficar parecendo um manjar. Gente, algumas ameixas aqui para decorar. Ai, isso aqui nem vai prestar, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Beijos no coração e até o próximo vídeo. E a EDI, para variar, vai provar. Gente, esse pudim é uma facilidade. Não precisa de forno, liquidificador e geladeira. Sem comentário. Muito bom.